Olá amigos do Clique Camacuã, o portal de notícias daqui entrevista os candidatos a prefeito de Camacuã. De acordo com o sorteio realizado na Associação Comercial e Industrial de Camacuã, a SIC, nosso entrevistado de hoje é o candidato do PT, José Carlos Copes. José Carlos Copes, seja bem-vindo à nova redação do portal Clique Camacuã. E nós já começamos com a primeira pergunta. O que levou o senhor a se candidatar a prefeito de Camacuã e como avalia esta reta final da campanha? Olha, eu tenho um compromisso muito grande com a nossa cidade e na última eleição recebi 47% dos votos dos camacuenses e fiquei compromissado com aquele projeto que por pouquinhos votos não se tornou vitorioso. Infelizmente, nesses quatro anos, a situação de Camacuã só piorou. Então, nós construímos uma formulação política, uma aliança política com o PSB e o PCdoB, a hora da mudança, para mais uma vez nos colocarmos à disposição dos camacuenses nessa disputa que é importantíssima da vida democrática brasileira, onde nós estamos todos chamados a escolher os futuros governantes das cidades agora em 2 de outubro. Caso seja eleito, qual a primeira providência que o senhor irá tomar à frente da Prefeitura de Camacuã? Tem muitas coisas que são emergentes na nossa cidade, mas uma das principais preocupações nossa neste momento é com o atendimento da saúde. E o hospital Nossa Senhora Aparecida já noticiou que a partir de 1º de janeiro não atenderá mais no pronto-socorro o atendimento 24 horas. Então, em janeiro, nos fins de semana e nos horários noturnos, a população de Camacuã não terá atendimento. Então, eu entendo que isso é prioritário e vai ser uma das primeiras ações nossas colocar em funcionamento o posto de saúde 24 horas e negociar uma nova contratualização com o hospital Nossa Senhora Aparecida para que ele volte a atender nos casos de urgência e emergência, enquanto nós trabalhamos para buscar os investimentos que faltam para colocar a UPA 24 horas em funcionamento, que é o instrumento da saúde que vai resolver os nossos principais problemas definitivamente. Sobre a construção do seu governo, qual o nível de compromisso com os seus correligionários e partidos da coligação? O senhor pretende reduzir o número de CCs e o número de secretarias? O número de CCs, sim. O número de secretarias, não. Eu acho que está adequado o número de secretarias que temos na Prefeitura de Camacuã, ela atende bem a necessidade de um município igual ao nosso e eu não sou daqueles que acha que é cortando a possibilidade de serviço público que nós vamos resolver o problema da cidade. Muito pelo contrário, nós temos que aumentar o investimento para prestar um bom serviço público em todas as áreas. Na área do esporte e da juventude, por exemplo, que não é possível cortar. Na área da cultura, não é possível cortar. Vamos cortar aonde? Na saúde? No desenvolvimento econômico? Na administração pública? Na fazenda? Não há onde cortar. Eu tenho muitas críticas ao governo do prefeito João Carlos, mas o tamanho da máquina pública está adequado, na minha opinião. Até o candidato dele nega, diz que quer reduzir, coisa e tal, faz uma crítica velada ao seu próprio governo. Eu acho que está bom o tamanho do governo. Vou manter e prestar um bom serviço para a nossa população em todos esses setores. A cidade e o interior enfrentam sérios problemas relacionados à infraestrutura, como estradas, pontes e ruas. Como o senhor analisa essas deficiências e como pretende melhorá-las? Nós temos que fazer uma frente emergencial para tapar a buraqueira da cidade. Iniciar nos primeiros dias de governo num sistema simples de areia, trabalhadores, trator, caçamba, reboque, seja o que for, tirando os paralepípedos onde é que estão os buracos, colocando areia, socando e botando as pedras no lugar, na emergência, para amenizar o serviço. Temos que fazer acontecer a pavimentação asfáltica ali da faixinha, que é necessária. E no interior nós vamos tratar de imediatamente recuperar as cascalheiras para iniciar um trabalho muito sério, duradouro, de manutenção e conservação das estradas rurais e dos bairros da cidade que ainda não têm calçamento, enquanto vamos providenciando as linhas de crédito e investimento para aumentar a pavimentação nos bairros da nossa cidade. Candidato José Carlos Copes, do PT, o espaço reservado para suas considerações finais. Olha, Gil e ouvintes, eu tenho feito essa caminhada com muita alegria, com muita determinação. Eu acredito num futuro melhor para Camacuã. Se eu não acreditasse num futuro melhor, eu estaria fazendo outras coisas, quem sabe cuidando da minha vida privada, da minha família, enfim. Mas eu tomei essa decisão há muitos anos atrás, quando resolvi retornar para a cidade que eu nasci, porque morei uns anos fora, ali na cidade de Santa Cruz do Sul, onde exerci a minha atividade de engenheiro agrônomo. Mas na primeira oportunidade que tive a convite do ex-prefeito Hermes da Rocha, retornei para Camacuã e fiquei, então, na nossa cidade, durante todo esse tempo, fazendo a boa política, fazendo o trabalho de mobilizar o nosso povo para um futuro melhor. Eu confio muito na nossa juventude, que precisa ter mais oportunidades na nossa cidade. Camacuã precisa se tornar um grande polo acolhedor da nossa juventude. Nós podemos transformar Camacuã num grande centro universitário, para que os nossos jovens não precisem ir embora daqui. Tem cidades do tamanho de Camacuã que conseguiram atrair campos de universidades públicas e privadas para as suas cidades, como São Lourenço do Sul e Cachoeira do Sul, por exemplo, com campos de universidades federais. A nossa juventude sai daqui quase todos os dias para pegar ônibus, para ir a Guaíbra, para ir a Canoas na Ubra. O prefeito tem que ser alguém mais do que um administrador da prefeitura. O prefeito tem que olhar para as necessidades da sua população. É claro que tem que fazer o serviço básico, que não está sendo bem feito por esse governo. Da limpeza pública, da manutenção das estradas no interior, dos pontilhões. Tem escola caindo sobre os alunos, sendo interditada. O melhor, tem escola sendo interditada pelo Corpo de Bombeiros para não cair sobre os alunos, como é o caso da escola da Vila São Carlos. Nós temos que cuidar mais da nossa educação. Nós temos que apostar muito na possibilidade de trabalho e renda para cá. Mas eu quero dizer uma coisa aos ouvintes. Nós já caímos numa história do shopping center e perdemos a eleição para um shopping center que ia ser construído na entrada da cidade. Virou um posto de combustível. Depois requentaram na próxima eleição o shopping center de novo. E na última, era a fábrica de caminhões da China. Não podia votar no Copes, porque senão os chineses iriam embora. Os chineses foram embora e nós perdemos a eleição. E agora estão de novo fazendo promessas milagrosas. Agora é uma indústria de asfalto. O governo federal não tem uma indústria de asfalto. O governo do estado não tem uma indústria de asfalto. Todas as vezes que se vai asfaltar alguma rua, se contrata uma estrada, uma BR, se contrata uma empresa da iniciativa privada. Pois agora tem um candidato em Camacuã que está prometendo que vai asfaltar tudo que é canto dessa cidade. Numa conversa fácil. Se nem o estado e nem o governo federal tem uma indústria de asfalto, Camacuã pode ter uma indústria de asfalto? Não será isso mais um artifício, mais um símbolo para confundir o eleitorado, ganhar a eleição e depois o asfalto não acontecer? Aliás, nas últimas quatro eleições que o PSDB estava junto, nas eleições do prefeito João Carlos e do Molon, eles prometeram usina de asfalto. Ganharam a eleição e a cidade virou numa buraqueira. Por isso que eu estou determinado, desafiado e confiante na vitória que nós vamos construir em 2 de outubro, para a partir de janeiro, Camacuã voltar a ser um belo lugar para se viver. Obrigado, candidato José Carlos Copes, do PT, participando de entrevista ao portal Clique Camacuã.